Na telinha assim, tem uma mensagem para mim 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 Voltarão às aulas, é bom te encontrar Cada um na sua casa, tudo bem já vai passar Na telinha assim, cabe a imaginação Muito amor e alegria, vamos aprender então Na telinha assim, tem uma mensagem para mim Na telinha assim, tem uma mensagem para mim Voltarão às aulas, é bom te encontrar Cada um na sua casa, tudo bem já vai passar Na telinha assim, cabe a imaginação Muito amor e alegria, vamos aprender então Muito amor e alegria, vamos aprender então Na telinha assim, tem uma mensagem para mim 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 Na telinha assim, tem uma mensagem para mim